A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, eu sou Ramniha Le Po, de Manipur e estou estudando em São Marcos Public School. E nós estamos aqui para a Nacional Degression Tour organizada pela Técnica de São Marcos, AGI South. E eu estou aqui com 20 outros estudantes de Manipur, de fora a Escúcia de Kuhn. E nós estamos aqui para a Nacional Degression Tour. E hoje nós estamos visitando a C beach. E isso é meu primeiro dia e isso é para todos os outros. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui. E nós estamos muito emocionados. E nós estamos muito emocionados. E nós estamos muito entusiasmados. Porque todos... Ninguém tem a chance de estar aqui. Estamos aqui. Porque esse tipo de chance, nós não conseguimos. É muito estranho. E depois disso, nós vamos visitar a Somnath Temple. E nós vamos visitar muitas places como Sabramati Aksradam Temple, Juinagar, e muitas outras places. E nós vamos visitar historicos. Obrigado. E aí, pessoal. Eu sou Esma Lenghanvi Janu. Eu venho de Manipur, com Asam Rifles, com Asam Rifles, com Asam Rifles. NIT, o que acontece é com Asam Rifles, com Asam Rifles. E estamos aqui com Gujarat. Gujarat, o que é o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que é diferente entre Manipur e o que é o que é o que é? A melhor de sua vida é todo. E o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Eu recebi uma boa energia sobre isso. Eu estão assistindo uma vida o que é. Eu assisti com Asam Rifles. As pessoas que são bem gostadas. Nós nosfreem o que é o que? As amigos que são bem gostosas. Nós nos através de uma Altex. Nós nos conhecemos muito. E hoje, aqui, ela vai para o marcar, é uma coisa que nós estamos nos dando para todos que eu agradeço muito a essa amara fulz que eu agradeço muito a essa amara fulz e nós não tivemos todos em nossa vida e aqui eu estou aqui eu mostrando a primeira vez e eu agradeço muito a essa amara fulz A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é isso?